Da mistura entre o circo, a poesia e a música, nasceu o Teatro Mágico. Com mais de 10 anos de estrada, a banda passa por uma nova fase, com temáticas urbanas e sonoridades inéditas. Esse momento do Teatro Mágico, o Grão do Corpo, é um momento de renovação. Depois que a gente já gravou a nossa trilogia, gravamos um álbum ao vivo, a gente resolveu trazer essa coisa do Grão do Corpo, que seria essa coisa de germinar e trazer novos frutos, um novo caminho, um novo passo. A parte de dança, a parte de circo, de poesia, de texto, de figurino, de maquiagem, como é que a gente vai traduzir essas coisas todas para o público? Aí a gente se junta, tem ideia, assiste referências. Sem palavras, não tem como explicar o carinho e a admiração tão grande que eu tenho por eles. Eles são uma trupe, na verdade, né? Eu acho que é completo, não só o show. O espetáculo que eles dão é indescritível. Eu cheguei 3, 4 horas da tarde, tô aqui direto esperando. Vale muito a pena, gente, tá muito bom, tá muito bom mesmo. Muito bom, Teatro Mágico é vida, marcado na pele desde sempre. Há 3 anos que eles não vêm e depois de muito tempo eles voltam à cidade. Ainda mais esse festival de ver, é tudo de bom, dá pra ver no rosto, na cara, felicidade, sorriso, tudo. Ainda mais esse festival de ver, é tudo de bom, dá pra ver no rosto, na cara, felicidade, sorriso, tudo de bom, dá pra ver no rosto. Que lindo! Só enquanto eu respirar, vou me lembrar de você. Ainda mais esse festival de ver, é tudo de bom.